Gente, que emoção do caramba que tá aqui, novamente na Cidade da Música, no Parque La Villette, organização da Fila Harmônica de Paris, hoje vai tocar a Fila Harmônica de Munique, hoje o ingresso mais barato foi o dobro do preço, 20 euros, eu gostei mais desse lugar aqui, esse aqui lotou mais cedo, nós chegamos bem cedão, o que eu acho ótimo, você pode sentar com calma, lugar garantido, recebemos o programa, depois eu vou ler, lembro mais ou menos o que eu quero, não, de cabeça pra baixo o programa, só explicação e tudo, eu sei que toca a vaga, então é isso aí.